Red Carpet é uma coisa que sempre rende assunto. Nesse dia, todos nós viramos jurados e especialistas e sempre rola escolher aqueles looks que a gente amou e os que não precisava, né? Pops, hoje eu tô aqui com o João, stylist de umas celebridades maravilhosas como Pablo Vittar, Luísa Sonza, ou seja, meu anjo, ele laca. O João tá aqui comigo pra gente fazer hoje um Pop 3. E Pop 3 looks bafônicos de Red Carpet. Então você já vai pensando aí, meu anjo. Mas antes eu quero saber como você começou essa carreira. Eu comecei com 14 anos, quando eu saí de casa pra ir morar lá no Paraná, 15 horas de casa. E aí eu fui pra estudar e aí uns amigos me chamaram pra gente fazer umas fotos e foi lá que eu comecei. Depois disso, eu vim pra São Paulo, trabalhei em algumas revistas, trabalhei com stylists bem grandes aqui em São Paulo. Eu acho que foi um momento em que eu realmente aprendi sobre o que era ser style. E aí cá estou, muito feliz. Mas vem cá, e me diz uma coisa. Então quem são as suas Pop 3 celebridades que você amou ver no tapete vermelho do Oscar? Nossa, primeira Lady Gaga, com certeza. McQueen. Sou super suspeito. Pop 2 do Red Carpet do Oscar. J.Lo. Amo, sim. Estava maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que a J.Lo estava bem... Sabe quando você sai e que você não quer errar? A J.Lo estava chique, de Tom Ford. E o meu top 3 é o Billy Porter, ator de pose maravilhoso, que está arrasando na série. Mais uma vez, a gente mostrando aí que homens também podem usar vestido. E não tem essa na moda, se você quiser uma saia, short, o que você quiser, não é? E pode, gente, só uma peça de roupa, todo mundo pode usar. Óbvio, luz e abuso. Então, dentro do Red Carpet ou fora. Gente, até a próxima. Ah, e você, corre nas nossas redes sociais, tanto na minha como na do João, e diz qual é o seu look favorito do Oscar. Eu quero muito ver. Eu também.